Uma landing page pode ser o que está faltando no seu negócio para converter o seu público-alvo em clientes. Basicamente uma landing page serve para dar suporte à sua estratégia de divulgação. Você cria conteúdo, faz anúncios, atrai o público, mas para converter esse público uma landing page é excelente para fazer o usuário tomar uma ação. E nesse vídeo eu vou te mostrar cinco ferramentas incríveis para você criar sua landing page de graça. Quer conhecer essas ferramentas? Vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre landing pages, como você vai criar sua usando ferramentas gratuitas. Antes de começar eu só peço que você deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gostar desse conteúdo inscreva-se no canal para sempre receber os novos vídeos. Antes de mais nada, o que é uma landing landing page? Landing page é uma página específica para conversão. Ela é toda montada com um único objetivo, converter a pessoa que acessou aquela página. Então normalmente ela é criada usando textos persuasivos, chamadas para ação, botões bem chamativos, elementos que contribuem para transformar o visitante em um lead. E o lead é o visitante que deixou lá um cadastro, colocou o e-mail dele, telefone, em troca de alguma coisa, um e-book, uma planilha, enfim. Darlan, como que eu crio uma landing page? Como funciona? Existem diversas ferramentas que são as chamadas criadores de landing pages. São ferramentas que possibilitam que você crie páginas de captura, páginas persuasivas de uma maneira fácil, sem precisar ter um programador, um desenvolvedor web criando a sua página. Você não vai precisar saber código. Na grande maioria das vezes você vai usar um criador, arrasta e solta. Você vai clicando, arrastando e criando a sua página. Eu separei então algumas opções que podem ser interessantes para o seu negócio. A primeira ferramenta se chama MailChimp. O MailChimp é uma ferramenta muito legal porque ela é tipo uma plataforma tudo em um, uma plataforma de e-mail marketing e oferece a funcionalidade de criação de landing pages. também tem automação e diversas outras coisas. Dentro da ferramenta tem um criador de páginas, nesse estilo arrasta e solta, que te dá muita facilidade para criar. Você pode criar landing page para produto, para oferecer um material gratuito, um e-book, uma planilha, divulgar um evento, enfim, diversas opções. Ela é bem interessante porque assim que a pessoa se cadastra na sua página os dados já vão diretamente para sua lista de contatos lá no MailChimp. Daí você pode enviar campanhas de e-mails personalizadas, criar ações automatizadas, diversas coisas interessantes. Fora que tem a possibilidade de você analisar os dados de conversão das suas landing pages. Lembrando que eu vou deixar os links de todas as ferramentas aqui na descrição do vídeo. A segunda ferramenta se chama MailerLite. Eu já falei sobre ela aqui no canal. É muito simples de usar, muito leve e basicamente você escolhe o modelo da sua página entre vários disponíveis e depois edita usando também o construtor Arrasta e Solta. O MailerLite também é uma ferramenta de e-mail marketing. Então é possível fazer configurações para assim que o visitante se cadastre ali na sua página ele receba um e-mail automático. Ou então você pode adicioná-lo em uma lista de contatos específica. Inclusive, depois de captar os dados lá pela sua página, você pode selecionar todas as pessoas que se cadastraram em determinada campanha e enviar uma mensagem em massa para esses usuários. No plano gratuito dessa ferramenta você pode criar até 10 landing pages, um número muito legal que dá para criar diversas coisas. A próxima ferramenta se chama Egoi. Também é uma ferramenta tudo em um. Tem e-mail marketing, CRM, funil de vendas e também a função de landing pages. O e-mail marketing para colocar pixel de remarketing, você consegue fazer otimização de SEO e integrar sua landing page na ferramenta de e-mail marketing. Na minha opinião o Egoi, comparado com as duas primeiras ferramentas, o MailChimp e o MailerLite, é um pouquinho mais difícil de usar. Mas é bem tranquilo de usar também. Só estou comparando com as duas primeiras porque elas são bem fáceis mesmo. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento em internet você vai tirar de letra para criar suas páginas no Egoi. E eu estou mostrando rapidamente essas ferramentas porque a ideia é trazer sugestões para que você comece a usar agora e de graça. Em um vídeo mais curto como esse daqui fica um pouco difícil mostrar todos os detalhes de como criar uma landing page. Por isso, se você quiser aprender a criar uma do absoluto zero usando qualquer uma dessas ferramentas, deixe um comentário aqui no vídeo. Darlan, quero aprender a criar a landing page na ferramenta X. Assim eu posso trazer um vídeo completo mostrando passo a fazer o passo de como criar suas páginas. Comenta aí, beleza? A quarta ferramenta é o Wix. Ela é uma plataforma de criação de sites bastante usada aqui no Brasil. É uma ferramenta que também possui plano gratuito e ela não é exclusiva para criar landing pages. Mas dentro dos modelos de sites que você pode criar existem diversas opções de landing pages. Você pode criar páginas de espera, lançamento em breve, cadastre-se para receber, enfim, são diversas as opções. Na minha opinião o Wix é um editor bem completo, que às vezes pode deixar o processo de criação um pouco lento. Ele possui diversas configurações, então eu recomendo que se você já tiver um conhecimento em criação de sites, landing pages, uma ferramenta legal vale o seu teste. Agora, se você está dando seus primeiros passos, vai começar agora a criar seus landing pages, aí talvez não seja tão interessante em um primeiro momento porque você vai precisar investir um bom tempinho para se aprofundar no funcionamento da ferramenta. Mas, isso reforçando, também é uma ferramenta excelente. A quinta ferramenta é a Webnode. Também é uma ferramenta de criação de sites. Ela não é exclusiva para landing pages, mas tem várias páginas bem interessantes que servem para essa finalidade. O editor dela é muito simples, inclusive você consegue criar suas páginas usando o seu celular. É bem legal mesmo. No plano gratuito dá para fazer várias coisas legais, tem templates bem bonitos e extremamente fáceis de editar. O único ponto negativo da Webnode é que, por meio do plano gratuito, você tem uma limitação de acessos. Se você receber muitos acessos, sua landing page está lá bombando, muitas pessoas acessando, aí você vai precisar contratar um plano PRO para suportar essa quantidade maior de acessos. Mas também é uma ferramenta muito 10. Então, se você quer criar suas páginas de captura de graça, dá uma olhadinha nessas ferramentas. Os links vão ficar aqui na descrição do vídeo e se você tiver qualquer dúvida sobre elas deixe um comentário aqui para que eu possa te ajudar. E se você gostou desse vídeo, clica no like, clica no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!